Salve nação Tricolor seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. São Paulo pagará por Galopo ao Banfield de um jeito não convencional e muito inusitado. Na tarde do último dia 26, o São Paulo confirmou e anunciou a contratação do meia-argentino Juliano Galopo. Aos 23 anos, o jogador era tido como uma grande promessa no Banfield e já disputará o jogo de ida da Copa do Brasil contra o América Mineiro uma vez que o Tricolor agiu tempestivamente e conseguiu registrá-lo no BID. E o pagamento junto da negociação, que será feita com a ajuda de parceiros e patrocinadores, dar-se-á de maneira inusitada, será feito por intermédio de criptomoedas. A apuração é do Globo Esporte, que indicou que os valores, na casa dos 4 milhões de dólares, serão pagos dessa forma não convencional nas negociações entre clubes do Brasil. Tal modelo foi viabilizado pela BITSO, parceiro forte do clube, e explicado pelo diretor de marketing Eduardo Tone. A gente compra uma criptomoeda que definimos o valor com o Banfield, com uma consultoria da BITSO. O Banfield abre uma conta na BITSO da Argentina e fazemos a transferência através da criptomoeda, explicou.